Boa noite pessoal, boa noite seguidores do grande Axé e seguidores da mãe Jennifer de Manjá. Hoje então nós estamos aqui no nosso terreiro, sexta-feira né? Após meia-noite pra iniciar o nosso romper do aleluia, trazer nossos orixás novamente da guerra aonde realmente inicia o nosso ano santo, aonde os orixás retornam às dez horas da manhã ao romper do aleluia e vem nos trazendo a bonanza, nos trazendo alegria, nos trazendo as conquistas pra esse ano. Ano de Oxalá, ano realmente que a gente procura a paz, a gente procura a tranquilidade e a gente procura sempre o crescimento. Então hoje vocês vão acompanhar conosco, a gente montando as nossas frentes de Lodê a Urumilaia e servendo o nosso quarto de santo, deixando tudo bem farturoso, tudo bem bonito, florido, iluminado, né? Perfumado, tudo organizado pra receber nossos orixás. Dez horas da manhã, a mãe Jennifer rompe o aleluia e traz juntamente com os orixás os meus filhos e a mãe Jalmi e Maria novamente pra dentro de casa. Acompanhe, siga-nos e vai ser um prazer receber a todos. Um bom acerto. Música 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 Música